Vivemos num tempo de chantagem universal, que toma duas formas complementares de escárnio. Há a chantagem da violência e a chantagem do entretenimento. Uma e outra serve sempre para a mesma coisa, manter o homem simples longe do centro dos acontecimentos. A voz inconfundível que acabamos de ouvir é de Antônio Abujanga, ator e diretor de teatro consagrado, que vamos conhecer melhor neste episódio do Hoje na Luta. Abu, como era chamado pelos mais próximos, nasceu no interior de São Paulo em 15 de setembro de 1932 e faleceu aos 82 anos de idade, enquanto dormia em seu apartamento, em 28 de abril de 2015. Suas primeiras empreitadas no palco começaram em 1955, adaptando e dirigindo a peça O Marinheiro, de Fernando Pessoa, no Teatro Universitário de Porto Alegre. Ele se formou em jornalismo e filosofia, mas logo após a primeira graduação já deu início à carreira como crítico teatral. Em 1961, fez a sua estreia profissional como diretor no Teatro Cassilda Becker e foi um dos pioneiros em introduzir os métodos cênicos do teatro marxista de Bertolt Brecht nos palcos brasileiros. Abu queria fazer peças teatrais em que o conceito de política se expandisse na relação com a dramaturgia e, para isso, foi um dos fundadores do Grupo Decisão, que se manteve em atividade em São Paulo e no Rio de Janeiro até 1966, com o objetivo de criar montagens de teatro político embasadas pela teoria de Brecht. Ao longo dos anos 70 e 80, Abujam atuou em dezenas de obras de teatro, cinema e TV, inclusive dirigindo e atuando em novelas, tendo ganhado mais destaque pelo seu papel como Ravengar na produção da Rede Globo, Que Rei Sou Eu, que foi ao ar em 1989. Nos anos 2000, começou o programa Provocações na TV Cultura, criado e apresentado por Abujam até sua morte, em 2015. A maneira implacável com que Abu conduzia as entrevistas, oferecendo dúvidas sobre cada certeza que surgisse na resposta dos entrevistados, era a principal marca da atração. Ele costumava dizer que é preciso sempre idolatrar a dúvida, pois é a partir dela que se aprende. Há uma diferença muito grande entre saber e acreditar que se sabe. Saber é ciência. Acreditar que se sabe é ignorância. Mas cuidado, saber mal não é ciência. Saber mal pode ser muito pior que ignorar. Na verdade, sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida, que é preciso idolatrar sempre. O programa também ficou conhecido pela pergunta O que é a vida? Que Abu sempre fazia no final de cada entrevista. Quando insatisfeito com a resposta, ele repetia a pergunta. Uma pergunta muito simples, para terminarmos a nossa conversa tão maravilhosa. Me diga, o que é a vida? Nós, do MTST, fizemos a mesma pergunta para algumas pessoas de nossa base. E as respostas demonstram como, para a nossa militância, a vida está completamente conectada à fé na luta. A vida, para mim, significa a luta. Eu nasci aqui, sou pé no barro. A vida é luta dentro dos propósitos que levantam a coletividade. Para mim é isso, coletividade, luta. E existe uma coisa que a vida ensina para a gente, que depende do lado da cidade que você nasça, a vida vai ser mais dura ou mais fácil. Então, a vida sem luta, ela não é vida. Isso eu aprendi dentro do movimento de luta de moradia. É a fé e a esperança, no hoje e no amanhã. A vida, para mim, é amor e fé, né? O amor, a vida, para mim, é amor. Amor é que supera todas as dificuldades, as necessidades, as dores que a gente passa no dia a dia. Abujamra foi um artista dedicado e comprometido com sua luta para fazer um teatro capaz de ajudar na transformação social de nosso país. Durante mais de cinco décadas, ele fez do teatro um grande farol que ajudou a guiar gerações inteiras de atrizes, atores, diretoras, diretores e profissionais de arte e cultura no Brasil inteiro. Que sua história seja sempre lembrada e celebrada por todos nós. MTSP! Vamos lá! MTSP! MTSP!